A Gigabyte vai presentear a curta com esse computador Mas não vai ser tão fácil assim Pra desbloquear, eu e o Scorpion vamos ter que completar uma lista com 5 desafios Cada desafio completo libera uma parte do computador Bom Scorpion, vamos lá pro nosso primeiro desafio Esse daí vai ser fácil, Lipão, é só você chegar no top 3 Eu preciso chegar no pod pra eu desbloquear a primeira peça do PC, é isso? Você não é famoso por ser segundão? É só ser segundão Ah Scorpion, eu não sei se vai dar certo, mano Não, vai dar sim E olha, eu tenho um desafio pra você fazer extra Não é pra focar nele É o seguinte, se você capotar algum carro no jogo A Gigabyte vai dar uma peça nova O meu primeiro desafio é chegar pelo menos no pod, é isso A gente vai conseguir, esse cara aí se tu capotar tu vai ganhar uma peça extra Aqui, 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 ó Ó, outra passagem aqui, ó Opa! Nossa, isso aqui foi igual a S do Senna, né mano? É, é louco? Tá manjando É, ó, aqui ó, aqui ó Ó o drift Ó, controle de tração aqui, mano Ah! Nossa, que sujão Aqui ó, olha que sujão que ele foi Mas você acha que ele consegue me pegar? Não É, esse daí é o jogo do sujão Esse é o jogo do sujão, não é do limpão Você vai ganhar Cara, sai primeirão, agora que eu vi Eu já tô na primeira posição já, velho Nossa! Cara, tá muito fácil pra você, limpão Tá fácil aqui, mano Ó, ó o drift É o pai rei dos drifts Aqui, ó É a última volta, limpão Não vou Você sabe fazer isso aqui na vida real? Mal menos Última volta, galera Eu tenho que vencer Vamos ver se vai dar certo Pô, gente O primeiro desafio Terminar aí Pelo top 3 Concluído Vocês completaram mais um desafio E com isso ganharam o seu i7 processador 13.700 Além de uma placa de vídeo 4.070 Ti Da Nvidia GeForce RTX Agora eu fui desafiado a destruir 3 carros do RickFest Limpãozeira Se eu não completar o desafio Nossa, que peso que eu tenho, cara Se eu não completar o desafio, não vai ser PC Tá, você acha que eu consigo, Limpão? Eu acho que tu consegue, Scorpion Tá numa arena de demolição Ó, eu vou deixar eles se destruírem primeiro Que daí eu aproveito depois Ah, depois Nossa Olha a porrada Uma coisa que eu já aprendi é o seguinte Você não pode bater com a parte da frente do carro Tem que bater sempre com a parte de trás O que? De costas? Aham Eu não aprendi com você Porque você não destrói a roda da frente Que é o principal Nossa Ó, e ali em cima no canto, galera Mostra quantas pessoas o Scorpion destruiu Até agora nenhuma Eu tô sendo destruído Eu vou me esconder, tá dando não Se eu pegar a pessoa de lado E bater com a minha bunda Com as costas Aí, ó Tem um olho quase sendo destruído Aqui, meu Aqui Toma Toma Ó, destruímos já Pô, em real Tem muita gente indo de ré, mano Sim, é O principal estratégico Como é que eu olho a câmera de ré mesmo? Não olha, né? Eu acho que não me lembro, mano Aí, desse comando Ô, mas tu já viu Ou já assistiu Tipo, corrigir Já? Aham A galera sempre vai de ré Só anda de ré na vida real Pra não destruir o motor Isso Ó, de bundinha Hum, que bundinha O Scorpion só de bundinha Nesse desafio Ó, 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 ó Toma Três destruído Desafio concluído Concluído Vocês completaram Mais um desafio Com maestria E por isso Ganharam a nova Placa-mãe da Horus Z790 Elite Bom, gente Meu próximo desafio Scorpion Vai ser sobreviver E uma corrida de gigante Mano, só tem caminhão E o meu Ai, cara Véi, o meu é o menor carro Lipão, você não tem que ganhar Você tem que sobreviver Então sai de perto desses monstros Caraca, eu tenho que Nossa, olha os monstros Caputando ali, ó Ai, ele vai te matar Lipão, ele vai te matar Nossa Se um caminhão desse Mano E em cima de mim Você vai contra a mão Você vai contra a mão Sabe o que eu vou fazer, ó Ô, mano Eu vou passar, sabe a... Ai Cara, se aquele caminhão Me bate de frente Eu tô morto Já era, já era Tá Eu não tenho que ganhar Só sobreviver, né Isso, só sobreviver Tá, tá difícil Olha aqui, ó Alright Boa Eu roui Ai, ai, ai Pegou Não, pegou Nossa Mano, já foi a metade da minha vida Olha isso aqui no meu carro Parece uma sanfona Fico aqui, eu tenho um driftão aqui Boa, boa, boa Ai Morreu Nossa senhora Tá bem Tô bem Você morreu? Não, você tá bem Calma, não, não Calma, tô bem O Liga, você só perdeu sua transmissão Sua suspensão Ah, de boa Só perdi a metade do carro Ainda tem quatro rodas Pra gente continuar, mano Isso, o motor também tá indo embora Tem o caminhão atrás de você, Lippon Cara, aqui Sobreviver aqui É um desafio Hard Hardcore, mano Lippon, acho que isso daí É a última volta Só rodar isso daí Esse daí é o primeiro É, esse que é o primeiro colocado, ó Boa Pô, ele tá indo de rei, ó Não querendo nada Cara, todos os caminhões foram destruídos Eu acho que agora acabou, ó Viu? Um monte de caminhão foi destruído Isso vai doer Vai doer Passou a linha Nossa Passei a linha Não passou ainda, não Não passei Dando crítico Ah, mano, mentira Tava com a outra mão Eu vou do outro lado Tá Chego aqui, chego aqui Vai Tô em segundo, tô em segundo Tô em segundo Boa 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 Dá, mano Dá Até agora invictos Vocês acabaram de concluir um desafio com o Maestri Por isso ganharão a peça do PC da curta Pessoal, é o seguinte O Lippon lançou agora o desafio Que na real a Gigabyte lançou o quê? A gente vai fazer uma corrida Já que a cada 45 segundos O último colocado vai explodir No caso sou eu agora Exato, tu tá em último E ó, se você ficar 45 segundos na última posição Você vai ser eliminado E da pior forma ainda Explodindo Tá Mano, esse jogo é muito insatisfatório, velho Batida, destruição Ó, já não tô mais em último, Lippon Não tá em último Então tá tranquilo Dá até pra desacelerar um pouquinho, né? É, pra gente ver o pessoal sendo destruído Sendo destruído Cara, será que a gente vai conseguir desbloquear o PC? É o último desafio, Lippon Esse aqui é o último desafio Olha Nossa, o cara ali Foi esmagado ali na frente, Scorpion O pessoal tá sendo muito sujo essa corrida De mais, mano Ó, ó, ó No drift Opa, foi mal, parceria No drift, no drift O cara subiu a calçada Mas tá valendo É isso, tá valendo Aqui não tem lei, não Ele já tá pegando fogo, mano O cara pegou fogo Ele nem começou Ai, que ele explodiu, Lippon Ele já tá em 11, já E minha rodinha foi danificada Ai, cara, agora Do penúltimo Eu sou penúltimo Do penúltimo, Scorpion Não posso perder, não, Lippon E eu acho que não tem voltas É até a última pessoa ser explodida Mentira É Não tem volta Você vê que eu tô em oitavo agora Tem oitavo Tu tá sem a rodinha A rodinha já tá torta A rodinha já tá torta Não tá fazendo curva Tá fazendo nenhuma curva Nem nada A suspensão A geometria Já foi tudo pra vir O beliléu Que nem esse dia Se tendo quatro rodas E um semimotor Já tá ótimo Tá valendo Ó o volante aqui Como que tá, Scorpion Ó Tá, ó, tá de boa Tortão, pai Ó, ó, ó Rodou ali Já era Rodou, rodou, rodou Essa curva aqui é complicada Ó, mas já prendi A gente só erra uma vez Ó, mais uma pessoa foi eliminada Tá Agora só sobrou 11 pessoas Sobrou 11 pessoas ainda, véi Sai o sujão O Scorpion tá numa posição muito boa, galera Esse aqui é o último desafio Pra correr Não Mano, o cara destruiu o meu freio, Lepão Tu não tem mais freio Não tem mais freio O cara destruiu Por que que ele fez isso? Scorpion Não Tu tá em último Não Cinco Quatro Três Dois Não Mas assim, eu acho que a gente venceu muito mais desafios do que a gente perdeu Olha, e eu não fiquei em último Eu não fiquei em último É, não fiquei em último Eu sobrevivei É, Gigabyte A gente conseguiu com o meu desafio, né Scorpion Vocês fracassaram Mas vamos ver o que é possível fazer Galera, o Lepão e o Scorpion acabaram de jogar aqui na curta E eu não sei direito por que eles estão aqui Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o PC da curta que eles fizeram o desafio Galera, vocês estão aqui, mas eu queria entender o que que não deu certo, mano O último desafio eu busquei O Scorpion morreu, véi Não, mas eu falei pra Gigabyte porque, cara, eu consegui eliminar três Então não foi tão bom É, a gente mais ganhou do que a gente perdeu, cara, o desafio É, tipo, não foi tão ruim, né É, o que que tu acha, mano? Eu vou fazer uma ligação e vamos ver se a gente consegue resolver essa questão Afinal, vocês mais ganharam do que perderam Pera aí que eu já volto Galera, eu tenho uma notícia A Gigabyte liberou o PC Liberou? Liberou o PC? Liberou Ó, pedido É, desafio concorrido, obrigado, Gigabyte Então agora a gente tem que instalar ele e testar, beleza? Tá, vou instalar lá o GTA pra jogar Beleza, bora Vamos lá É o reloginho do PC, mano Eu tô abrindo pra levar pra minha placa de vídeo Não, eu vou levar, mano Vou levar pra minha placa de vídeo, cara Opa O que que cês tão fazendo aí, cara? Calma aí, calma aí Mano, essa placa de vídeo é gigante, mano Olha o tamanho dela Scorpion, você tá levando o PC pra casa, Scorpion Não, eu quero só a placa de vídeo, cara Mano, olha isso daqui, velho Gigabyte, eu também quero uma RTX do RTX Cara, tá muito maravilhoso esse PC Vai quebrar o negócio, cara Vai quebrar Mano, eu gostei, sabe por quê, Scorpion? Quanto mais RGB, é mais FPS que dá, mano Coisa linda, cara Ah, mano, tu já beijou a placa, eu queria beijar, mano Perdeu, vou até estudar, cadê uma caneta? Vou estudar pra minha casa? Não Devolve o vídeo Não Mas agora vocês têm o estúdio da Curta pra gravar, galera É, aí é justo, justo, curte Agora gostei, hein, mano, gostei Curti, curti Ó, a galera tem que seguir o canal da Curta Seguir as redes sociais aí, no Instagram da Curta Tudo aqui, mano, a gente vai gravar muita coisa aqui, né, Scorpion? Sim, 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 sim Ó, ladrãozinho O Scorpion tá levando as coisas pra casa Não, não Scorpion, deixa isso aí, cara Devolve, cara, devolve, cara Agora